Aê! Professor Dênis da área resolvendo mais uma questão da sua prova. Hoje é a prova do nosso querido Raon, do Instituto Federal de Roraima. Ele faz um curso de análise de sistemas e mandou uma questão de prova de matemática aplicada 2. E se você quer mandar para nós a sua prova, Entra no link que é o PNL.com barra maratona A condição da maratona do cálculo Gratuito no YouTube Então nesse link, você vai pôr seu e-mail Seu WhatsApp Vai receber as informações da maratona do cálculo E também vai poder mandar A sua prova, escolher lá Resolva essa questão pra mim, a 1, a 2, a 3 Eu vou resolver a sua prova inteira Escolhe uma questão lá, pode ser que você não quer ao vivo Pode ser que eu grava o vídeo Pode ser que você não quer na própria maratona Maratona que eu vou estar ensinando limites Determinados e indeterminados, no gráfico Função composta, função inversa Derivadas, regra do produto, regra do quociente Tudo sobre cálculo Vai acontecer nessa maratona gratuitamente Você só precisa ver esse vídeo Já tem que ver com barra maratona Vai aprender mais essa maratona Do que você aprendeu o semestre todo na faculdade Mas agora vamos resolver a questão Do nosso querido Ramon A questão dele é o seguinte Na figura abaixo Estão representados os gráficos F de X igual a 2x mais 3 E G de X igual a 2x mais B Determine A E tem A Quem é G de X? Na verdade ele escreve assim A lei da função G de X Isso que ele escreve Lei da função G de X E tem B Calcule F de 5 sobre 2 Mais G de 8 E divida por G de 10 Oh meu Deus O que eu faço? Eu não consigo entender O que está escrito aí Que loucura! Participa da maratona Do cálculo Você vai entender o que está falando aqui Apesar de não ser uma questão de cálculo A gente vai falar sobre esses assuntos Agora falando do cálculo Que é fundamental O sentido de função Para entender o cálculo Não tem como entender função Não entender função E entender cálculo Que o cálculo É o assunto das funções Tá? Mas vamos lá Vamos ver nessa parada O que ele quer? Ele quer a sua função G de X Primeiro O que ele te dá? Ele te dá a função F de X Igual a G de X mais G de X Estão vendo que tem um gráfico Em preto e gráfico Em verde Um é a G de X Ele não fala qual E a outra é a G de X Que ele chama G de X mais G Ok Para você entender isso aqui Primeira coisa Tem que entender O básico De função de primeiro grau Com a função de primeiro grau Ela é representada Desse modo daquele G de X Mas eu vou usar a F Só que você entender A função de primeiro grau Ela tem esse jeitão F de X igual a X mais B O que é esse A E o que é esse B? É um número 3X mais 2 É... Menos 5X Menos 8 Ou mais 8 Que seja São funções do primeiro grau Tá? São exemplos de funções do primeiro grau Exemplos Essa daqui É uma função de primeiro grau Essa daqui também é Só que ele fala Eu não sei qual valor de A Eu não sei qual valor de B Qual que é esses valores Me esquece o que é No seu item A Quais são esses valores Para eu entender isso Primeiro precisa entender aqui Quem é Fx Quem é Gx Bom Quem é Fx Se você souber o básico De função de primeiro grau Você vai saber Que o desenho De um gráfico De uma função de primeiro grau Ele tem o seguinte Conformamento Primeiro Ele sempre toca no B No meu leito Y Sempre toca no B Então aqui ó A de Fx Mais B Quem é o B aqui? 3 3 Cadê ele? A Está aqui Você tem que marcar o ponto E esse ponto aqui Que eu marquei Opa Ele está faltando alguma coisa Então ele toca no 3 E aqui ele sempre toca em Menos B sobre A Quem é menos B? Menos 3 sobre 2 Menos 3 sobre 2 Então toca aqui Tem algum gráfico Que passa nesse ponto? Tem ó Está em preto Ele toca no 3 No leito Y O Fx E aqui ele toca Menos 3 sobre 2 Entenda bem uma coisa Eu estou aqui Revolvendo o exercício Eu não estou aqui te ensinando Não é uma aula Que eu estou pegando do zero Te explicando De onde vem a função Por que é desse jeito? Porque não dá tempo para isso É uma questão Uma aula Onde eu estou resolvendo o exercício Saiba distinguir Eu vou ensinar para você Do zero Na hora toda Tá? Aqui não dá para a gente Então aqui você já tem que saber Que uma função do primeiro grau Ela toca No B No meu exercício E em menos B Sobre A No meu exercício Então ó Toca no 3 E no menos 3 Sobre 2 Quem que é esse cara? Ah é o Fx 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 Certo? Então essa é o Fx Maravilha Quem que ele quer? A função Gx Que está em Verde Maravilha É a Gx Então Essa aqui é a Gx Show de bola Então é conseguir Então é conseguir Os mesmos Conselhos Que eu usei Para identificar Fx ali Para fazer Para descobrir A Gx Ok? Então vai lá O que a gente tem De informação Aqui na Gx? A gente tem Informação Seguinte A Gx Toca no 15 Então o meu B Na Gx É A Gx Mais B O meu B É igual a 15 Eu já sei Que aqui sempre Vai tocar no B E aqui toca no Aqui é menos B Sobre A Mas eu não sei Quanto vale A Não sei O que eu sei? Eu sei que Nesse gráfico verde Nesse gráfico Da função Nx Quando x vale 4 Gnx vale 1 E é isso que eu vou usar Olha só Eu já sei que D vale 15 Então quer dizer Que minha função Nx É igual a x Mais 15 15 é destruído O que eu sei agora? Que quando x Vou colocar bem azul O x e o g Quando x Vale 4 O meu g de 4 Vale 11 Então 11 É igual a Vezes 4 Mais 15 Professor De onde veio Esse 11? Vou fazer um passo antes Que você não me engano Fazer um passo antes Quando x vale 4 O meu eixo Gnx Gd 4 Vai valer 11 Um gráfico Ele tem duas coordenadas relacionadas Uma é o x E o outro É o gx Fx Esse vale o eixo y Ok? Quando x vale um valor O y vale um outro valor Quando x vale 4 O eixo vertical Está valendo 11 É isso que eu estou dizendo para você 11 É igual a A Vezes 4 Mais 15 Eu quero descobrir o valor de A Vou colocar aqui E for na resposta do professor Então quanto vai dar? Esse 15 está somando E para cá Subtraindo 11 menos 15 É igual a A vezes 4 11 menos 15 Menos 4 É igual a A vezes 4 Esse 4 está multiplicando E dividindo Menos 4 Sobre 4 É igual a A Quanto que é Menos 4 Dividido por 4? Sinais diferentes Negativo 4 dividido por 4 1 Então A Vai em Menos 1 Menos 1 Menos 1 Ou seja Quanto vale a função Y de x? A vale menos 1 Então é menos 1 vezes x Menos 1 vezes x Mais Quanto vale o B? O B vale 15 E agora Eu vou dar uma salva de palmas Para o nosso querido Ramon Que tirou Meio ponto a essa questão Fazendo essa parte Ele tirou Meio ponto Certo? Certou Meio ponto Agora a gente tem Mais meio ponto Para resolver Essa parada O que que é isso aqui? Precauto Básico de funções É exatamente O que eu falei aqui Essa é a minha função O que ele me fez E é de 4 Põe 4 Todo lugar que ele fez E faça a conta Ó 24 Pus 4 aqui Pus 4 aqui E 24 24 vai em 11 Passa a conta Você vai ver que é matemática básica Você vai passar a base Eu vou precisar de espaço Vou apagar aqui Vou apagar aqui Você vai ficar impactado Com a simplicidade disso aqui agora E vamos continuar o exercício Eu vou continuar o exercício Ó A gente precisa de quem? F de 5 sobre 2 Antes eu vou colocar o f de x Quem quer f de x? 2x mais 3 Eu preciso de F de 5 sobre 2 Então eu venho aqui Todo lugar que tem x Eu ponho 5 sobre 2 F de 5 sobre 2 Então eu vou dizer igual 2 vezes 5 sobre 2 Mais 3 Se eu falasse para o cf de 0 Você punha 0 Em todo lugar que tinha x E fazia a conta Se eu falasse para o cf de 1 Você punha 1 Em todo lugar que tem x E faz a conta Só que ele quer F de 5 sobre 2 F de 5 sobre 2 5 sobre 2 No lugar que tem x Faz a conta 2 corta por 2 2 vezes 5 sobre 2 Corta por 2 Com 2 Sobrou 5 5 mais 3 8 Então f de 5 sobre 2 É 8 Ok O que eu tenho também G de 8 E G de 10 Quem quer minha função G de x G de x A gente descobriu É menos 1x Mais 15 Ele quer quem Ele quer G de 8 Beleza G de 8 Eu vou colocar 8 Em todo lugar que tem x Menos 1 Vezes 8 Mais 15 Menos 1 vezes 8 Menos 8 Menos 8 mais 15 Dá 7 positivo Esse é o número de 8 Agora eu vou calcular O G de 10 G de 10 Coloca o 10 Em todo lugar que tem x Menos 1 Vezes 10 Mais 15 Menos 1 vezes 10 Menos 10 Mais 15 Dá 5 positivo Eu devo 10 reais no banco Depois 15 Fico com 5 positivo Agora eu vou colocar Nessa fórmula toda Então lá no item B O que ele fala F de 5 sobre 2 Quanto que é F de 5 sobre 2? 8 Mais G de 8 Quanto vale G de 8? 7 Dividido Por G de 10 Quanto vale G de 10? 5 8 mais 7 15 Dividido por 5 Dividido por 5 3 Uma salva de palmas Com o Ramon Essa é uma questão Que não é de cálculo É uma questão De pré-cálculo É uma questão Que exige conhecimento De funções Exige conhecimento De interpretação Do gráfico De função De primeiro grau Ok? E saber Utilizar o básico De função O que é uma função? Uma função É uma regra Que liga dois valores Igual o Uber O Uber Taxi Taxi Ele te levar Do ponto A O ponto B Quando ele liga Vira a chave Ele já cobra 5 reais Ba 5 3 reais Vamos pegar 3 reais Mais 2 reais Por quilômetro É uma regra É como se fosse Um taxi Que cobra 3 reais Só para virar a chave Mais 2 reais Por quilômetro rodado E se você rodar 2 quilômetros e meio Você vai estar gastando 8 reais Ok? Agora se eu estivesse gastando Se eu estivesse percorrido 5 quilômetros É F de 5 Volto 5 De 15 E faz a conta Igual aqui Essa outra Aqui G de 8 Aqui não vai caber Não vai fazer sentido Com o taxi Porque é decrescente Essa função Ela está caga Não faz sentido No taxi Não diminui o valor Conforme você está percorrendo Percorro mais Já fica mais barato Não É o contrário Quanto mais eu percorro Mais a carga fica Então essa função Não vai sentir Com o taxi Enfim Quanto mais você percorre Mais barato ficaria É uma função Bem decrescente Mas a loja Então mesmo Relaciona dois valores Ok? Se você gostou dessa aula Comenta aqui Se você tem alguma dúvida Comenta aqui E não se esqueça De se inscrever na maratona Tá? Em breve está começando É ao vivo É aqui no YouTube Para você receber As notificações O link da live A lista de exercícios Que a gente vai resolver Você tem que ir lá Em realpengaria.com Se inscrever Colocar os seus dados Para você receber No seu e-mail No seu WhatsApp E para você mandar Sua prova Para resolver também Um abraço Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí